Gosta de fotografia macro? Sabe o que é um tubo extensor? Hoje eu estou aqui para resolver essa dúvida e mostrar esse produto, que vem um tubo extensor de 10mm e um tubo extensor de 16mm para Sony e Mount. Se você é um iniciante na fotografia macro, com certeza você precisa de um desses. É um tubo extensor, ele transforma a sua lente em uma lente macro. Lembrando que esse produto não substitui uma lente macro, ele só diminui a distância focal da sua câmera para o objeto. Isso vai facilitar você que fotografa produto, por exemplo, e não quer adquirir uma lente macro apenas para esse propósito. Você pode pegar a sua câmera e a sua lente, que você já tem, adicionar um tubo extensor e fazer a sua fotografia. Nesse caso, a gente está usando umas 50mm, e eu vou fazer agora um experimento mostrando a diferença de usar um tubo extensor e não usar um tubo extensor. Usando apenas os 50mm, chegamos a uma distância de mais ou menos 37cm da lente ao objeto. Já usando o tubo de 10mm, chegamos por volta de 10cm do objeto. E por último, usando o tubo de 16mm, conseguimos chegar até 5cm do objeto. E aí, curtiu esse produto? Então, corre no site da Worldview e garanta logo o seu. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E siga a gente nas outras redes sociais, Facebook e Instagram. E aí, curtiu esse vídeo com o tubo de 15mm,